Pois é, agora vamos manter a conversa com o mentor e também aquele que dá treinos ao grupo de dança as lukubais. Guido Jorge, seja bem-vindo a esta live do DC Amigos antes do almoço. Obrigado, obrigado por fazermos esse convite e gostamos muito pelo trabalho aqui com a Rádio e pensou logo ao meu trabalho. Pois, muito bem. A Rádio e a live do DC também. Pois, o Guido Jorge criou este grupo em que ano? Eu criei este grupo em 2005. Criei este grupo em 2005 por causa de algumas dificuldades que eu tinha dentro de mim mesmo. Então, preferi criar este grupo para me despertar daquilo que eu sou. Porque antigamente eu era uma pessoa muito fechada e tinha muitos tabus de mim mesmo. Então, apareceu uma pessoa de boa fé e disse logo, não Guido, não impõe isso na tua cabeça. Então, crie ainda algo que vocês podem trabalhar contigo na tua mente. E na altura eu trabalhei com os pioneiros da OPA aqui na província. E eu vi que as crianças me receberam de uma forma, sei lá, muito, muito bom. Então, eu disse, não, por aí eu tenho que acreditar quem sou eu. Então, não posso se fechar, não posso se fechar. Porque as pessoas ficam assim, quando se fecham logo começam a se perguntar. Mas ele está se fechando, coitado. Então, por isso que as pessoas digam, não Guido, você é muito, sou você. As pessoas, você se acredita, pronto. Há coisas que a gente veja aí, a coisa que a gente veja, que as outras pessoas não fazem, mas você consegue fazer. Eu disse, não, porque a minha mente está muito fechada. Então, eu me abri para ser o outro Guido que eu hoje sou. Neste momento, são quantos membros deste grupo de dança? Neste momento, eu estou com 12 meninas, 12 meninas e tenho 8 rapazes. Ok, então, no total são 20. 20, sim, sim. E como é que é trabalhar com jovens, adolescentes, visto que a mais nova do grupo tem 10 anos de idade? Sim, trabalhar com jovens não é tão fácil. Não é tão fácil. Tem que ter cabeça muito fria e saber também lidar bem com os mesmos. Porque não é fácil também tirar a juventude de um vício que eles têm, e para estar no outro, visto que é por a pessoa mais calma nesse momento. Mas, comigo, todos que vierem para trabalhar comigo, eles têm que entender aquilo que eu tenho feito. Eu mudo a pessoa. Eu mudo a pessoa. Às vezes, com um vício, e eu te troco desse vício para o vício mucubal. Então, quer dizer que muitos jovens que encontraram saída para livrar-se de alguns hábitos que são maliciosos, a partir do momento em que integraram o grupo as mucubais? Sim, eu tive aqui duas pessoas. Não posso dizer o nome. Tinha duas pessoas que estavam numa vida mesmo... É para a vida mesmo complicada, que a polícia estava sempre atrás da mesma pessoa. Mas, desde que entrou na mucubal, aquilo foi uma cura para ele. E a menina também foi uma cura. Foi uma cura por quê? Porque mudou a vida dela. Aquilo que ela estava lá fora não era a mesma coisa que ela via aqui dentro do grupo mucubal. Então, além de eu ser missa, também sou pai para elas. E para eles, eu dou conselhos aos mesmos. Então, encaixaram naquilo. Hoje em dia, elas já estão crescidas, já se casou. Também saiu uma daqui, a partir daqui, conseguiu um emprego. Fiz um esforço de bater algumas portas. E meti a mesma e o mesmo a trabalhar. Hoje em dia, estão com as suas casas normalmente. Lembra?